Em breve o Senhor Jesus Aqui descerá Feliz Eu jubilarei Ao encontrar Toda minha tristeza Para sempre cessará Somente alegria Será naquele dia Quando Cristo voltar Eu vou morar Com Jesus lá no céu Com Ele vou morar Com Ele vou morar Com Jesus lá no céu Feliz Feliz Eu serei Feliz Eu serei Junto a Deus Eu serei A glória prometida Por Jesus Eu serei Quando lá no céu Com Ele entrar Com os anjos Com os anjos Eu louvarei Com os anjos Com os anjos Com os anjos Eu serei Com os anjos Com os anjos Com os anjos Eu vou morar, com Jesus lá no céu, feliz eu serei, feliz eu serei, junto a Deus. Eu vou morar, com Jesus lá no céu, com Ele vou morar, com Ele vou morar, lá no céu. Eu vou morar, com Jesus lá no céu, feliz eu serei, feliz eu serei, junto a Deus, junto a Deus. A Nova Jerusalém, cidade do grande Deus. Foi o por Jesus preparada, para o zenei dos céus. Só entrarão os fiéis, que em justiça andaram, para morar com o Rei, e receber galardão. Jerusalém, lá no bom Deus, onde juntos reinaremos, eternamente nos céus. Como o ouro é provando, assim seremos também. Nas grandes tribulações, tende paciência também, porém não desanimeis. Tendes em Deus esperança, terás grande recompensa, terás no céu uma herança. Jerusalém, lá no ar do bom Deus, onde juntos reinaremos, eternamente nos céus. Jerusalém, lá no céu, feliz eu serei, feliz eu serei, feliz eu serei. A Nova Jerusalém, lá no céu, feliz eu serei. 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 Onde juntos reinaremos Eternamente nos céus Jerusalém, Vardo, Bom Deus Onde juntos reinaremos Eternamente nos céus Onde juntos reinaremos Eu combinei com Deus Que o destino meu Será seguir seus passos Meu irmão, Em tudo que eu já fiz Não pude ser feliz Já vivi muitos fracassos Meu irmão, Olhando pra você Foi que pude entender Toda verdade Aprendi com sua fé Que quando a gente quer Pode ter felicidade Meu irmão, Eu combinei com Deus Que o destino meu Será seguir seus passos Meu irmão, Em tudo que eu já fiz Não pude ser feliz Não pude ser feliz Que quando a gente quer Que quando a gente quer Pode ter felicidade Meu irmão, Me dê a sua mão Eu preciso caminhar Eu preciso caminhar Com você neste caminho Onde Deus vai nos levar Eu preciso caminhar Eu preciso caminhar Meu irmão, Me dê a sua mão Eu preciso caminhar Eu preciso caminhar Eu preciso caminhar Eu preciso caminhar Com você neste caminho Onde Deus vai nos levar Onde Deus vai nos levar Meu irmão, Me dê a sua mão Meu irmão, Me dê a sua mão Eu preciso caminhar Eu preciso caminhar Mas preciso de você Pra me ajudar Meu irmão, Me dê a sua mão Meu irmão, Não me deixe aqui sozinho Eu preciso caminhar Eu preciso caminhar Com você neste caminho Onde Deus vai nos levar Vai nos levar Vai nos levar Se eu pudesse eu queria Ter um bom par de asas Pra bem longe eu iria voar E... Nunca mais voltaria Pois é grande a tristeza Que eu sinto aqui neste lugar O tempo vai se passando Tua feliz Chegando Que só vejo o amor esfriar E... Toda aquela alegria Que meu corpo sentia Hoje vejo a tristeza Em verar Mas... Eu prossigo lutando Do Senhor esperando Pois é só que me resta fazer Se... Eu baixar Minha espada Me frouxar Na batalha Certamente Eu irei perecer E... Diz... Eu sabendo Prossigo Contra o meu inimigo Na esperança De um dia alcançar Luz Luz Senhora Vitória E um dia Na glória Meu poder Descansar O Senhor Luz Luz Em verão Luz E um dia E uma Luz Se... A... Mas... E de Seu sabendo Prossigo Contra o meu inimigo A esperança de um dia alcançar Do Senhor a vitória E um dia na glória Eu poder descansar Descansar Hoje você orou chorando A sua alma perguntando O porquê de tantas lutas Provas que vem pra derrubar Querido irmão, fique sabendo O que Deus falou não caiu no chão O alma se alegra Suas promessas cumprirão Hoje Deus te abraça Nessa oração E vai passear No seu coração Vai dando glória a Deus Sinto as portas se abrindo E uma obra Tu verás Hoje Deus te abraça E uma obra E uma obra Tu verás Ás Ás E uma obra Hoje você orou chorando O que Deus falou O que Deus falou Não caiu no chão O que Deus falou O que Deus falou O que Deus falou Hoje Deus falou Hoje Deus falou Hoje Deus te abraça Hoje Deus te abraça Nessa oração E vai passear No seu coração Vai dando glória a Deus Sinto as portas se abrindo E uma obra Tu verás Amar Hoje Deus te abraça Nessa oração E vai passear No seu coração Vai dando glória a Deus Sinto as portas se abrindo E uma obra Tu verás Amar E uma obra Tu verás Amar E uma obra Tu verás E uma obra Amar E uma obra Tu verás Se inscreva no canal Caminhando sozinho por uma estrada vazia Muitas vezes senti a vontade de chorar Minha alma tão triste e muito cansada Sem destino caminhava nessa estrada De repente uma luz iluminou o caminho Da estrada que leva a Cristo, Jesus Minha vida tão logo se transformou Dentro de mim uma luz clareou Com Cristo andarei dia a dia Cada vez prosperarei em Ti, Senhor Minha alma Te louvará Com alegria Até final daqui o meu amor Música Os meus sofrimentos Jesus libertou Minhas lágrimas Jesus por Seu amor enxugou Viverei para Cristo meu amado Senhor E lhe darei todo o meu louvor Com Cristo andarei dia a dia Cada vez prosperarei em Ti, Senhor Cada vez prosperarei em Ti, Senhor Minha alma Te louvará Com alegria Com alegria Com alegria Até final daqui o meu amor Com alegria Diz que eu andarei dia a dia, cada vez prosperarei em Ti, Senhor. Minha alma te louvará com alegria, até me dar aqui o meu amor, com Cristo andarei dia a dia. Cada vez prosperarei em Ti, Senhor. Minha alma te louvará com alegria, até me dar aqui o meu amor, com Cristo andarei dia a dia. Jesus Cristo está sentindo a sua falta, naquele bando que vazio na igreja está. Ele pergunta pra você qual é o motivo, que na igreja você não quer mais voltar. Aquele bando permanece te esperando, todos os irmãos estão orando por você. Se arrepende, volte hoje para a igreja, Cristo nas nuvens previrá aparecer. Tu esqueceste os belos hinos que cantavam, as fervorosas orações que tu orou. Você dizia, Jesus me tirou do mundo, e para o mundo outra vez você voltou. Aquele bando permanece te esperando, todos os irmãos estão orando por você. Se arrepende, volte hoje para a igreja, Cristo nas nuvens previrá aparecer. O dia passa, a noite chega, bem depressa, em sua cama, vais dormir sem perceber. Podes dormir e acordar a meia noite, Cristo está vindo e você não podes ver. Aquele bando permanece te esperando, todos os irmãos estão orando por você. Se arrepende, volte hoje para a igreja, Cristo nas nuvens previrá aparecer. E há de ser que vais correr desesperado, a procurar aquela casa de oração. Aquele bando permanece te esperando, todos os irmãos estão orando por você. Aquele bando permanece te esperando, todos os irmãos estão orando por você. Se arrepende, volte hoje para a igreja, Cristo nas nuvens previrá aparecer. Se a jornada é pesada e de cansa caminhada, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus. 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 Pois ela, ela te sustentará. Não temas, segue adiante. Não temas, segue adiante. E não olhes para trás. Segura na mão de Deus. Deus e Pai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus. 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 Segura na mão de Deus e Pai Segura na mão de Deus Numa noite descansando eu estava Peguei no sono e logo adormeci Em meus sonhos uma multidão cantava O esplendor em cada rosto eu vi Cantavam glória, glória, aleluia A Deus é o Redentor Cantavam glória, glória, aleluia Glória, aleluia A Deus é o Redentor A multidão que ouvi eram os fiéis Que deram valor ao nome do Senhor Regozijando subiram para o céu Com alegria, louvando ao Criador Cantavam glória, glória, aleluia Glória, aleluia A Deus é o Redentor Cantavam glória, glória, aleluia Glória, aleluia A Deus é o Redentor A Deus é o Redentor Mas os que ficarem Se lamentarem Porque a ouvirem A voz do Senhor Eles batiam Eles batiam Na porta do céu Mas Jesus não abria Porque mais um Deus conhecia E eles cantavam Glória, aleluia Glória, aleluia Glória, aleluia A Deus é o Redentor Cantavam glória, glória, aleluia Glória, aleluia A Deus é o Redentor Cantavam glória, glória, aleluia, glória, aleluia, a Deus e ao rei, cantavam glória, glória, aleluia, glória, aleluia. Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós, mesmo que os anos passem, e até mesmo que a distância nos separe, ficarão dentro de mim. Os momentos que felizes nós passamos, quantas lutas enfrentamos, a inveja, o que se levantou enfim. Com o mestre aprendendo a ser valente, vindo a guerra de repente, jamais vamos recuar. Pois fingimos de uma força onipotente, esse Deus uniciente, certamente iremos triunfar. Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós, foi um prazer, votar em vir a sua voz. Eu sei que a saudade um dia vai me visitar, ou se a ilusão do mundo vir pra derrubar. Perseguido, desprezado, lembrarei que do seu lado, eu descobri um bom divino, o ato de cantar. Seja humilde, nunca troque esta riqueza, não se esqueça que a beleza verdadeira é interior. Muito embora muitos não te compreendam, o que Deus plantou em nós, o mundo não pode entender. Mesmo estando em qualquer outra cidade, levaremos pra armandade o que Deus nos ensinou. Aumentando essa corrente excelente, mostrando a felicidade de cantar, pra quem ainda não cantou. Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós, foi um prazer, tocar ouvindo a sua voz. Quem cantar como cantamos, vai sentir o que sentimos, e por isso estamos juntos, mesmo estando em outro lugar. Eu sei que a saudade um dia vai me visitar, ou se a ilusão do mundo vir pra derrubar. Perseguido, desprezado, lembrarei que do teu lado, eu descobri um bom divino, o ato de cantar. Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós, foi um prazer, tocar ouvindo a sua voz. Por que cantar como cantamos, vai sentir o que sentimos, e por isso estamos juntos.